Como é que eu achei esse Dó aqui? Muito simples, o nome da corda solta é Lá. Depois de Lá, vem o Lá sustenido. Não vem o Si, vem o Lá sustenido. Depois do Lá sustenido, o Si. Lembre que o Mi e o Si não tem sustenido. Portanto, depois de Si, vem a nota Dó. Chegamos à nota que eu pedi para você decorar. Nota Dó, nota Ré, nota Mi, nota Fá, nota Sol, nota Lá, nota Si, nota Dó. Então, vou voltar ao Dó. Depois de Dó, vem Dó sustenido. Aí, chegamos no Ré. Antes de Ré, vem o Ré bemol. Quer dizer que Dó sustenido e Ré bemol são a mesma nota com nomes diferentes. E aí, o processo é o mesmo. Quer dizer, Dó sustenido ou Ré bemol? Ré sustenido ou Mi bemol? Mi, depois de Mi. Bom, Mi não tem sustenido. Quer dizer, depois de Mi, Fá ou aqui. Depois de Fá, Fá sustenido ou Sol bemol. Depois, Sol, Sol sustenido ou Lá bemol. Depois, Lá, Lá sustenido ou Si bemol. Pode ser aqui, mas também pode ser aqui. Depois vem o Si. Si não tem sustenido. Chegamos ao Dó novamente. Com essas notas, a gente já vai saber localizar bastante coisa no contrabaixo. Se eu sei esse Dó, e eu pular uma corda, pulei uma corda, e pular uma casa, eu tenho o Dó uma oitava abaixo. É a mesma nota. Dó. Então, como é que eu fiz? Peguei a nota, eu sei o nome dessa. Quero saber o nome dessa aqui. Pulei uma corda, pulei uma casa. Achei o Dó de novo. Vou fazer voltando. Quero saber o nome dessa, não sei o nome dessa nota aqui. Pulo uma corda, estou aqui, pulei para cá. Pula uma casa. Ah, então o nome dessa nota é Dó. Vou fazer aqui. Preciso saber o nome dessa nota. Pulo uma corda, pulei uma casa. É o mesmo nome dessa. Essa daqui se chama Fá, Sol, Lá. Lá, essa nota também é o Lá. Eu poderia achar dessa maneira ou poderia achar assim, ó. O nome dessa corda aqui é o Ré. Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sostenido, Lá. Com a corda aqui da outra maneira é bem mais rápido, né? Lembre que, para eu achar as notas na décima segunda casa, é uma coisa muito fácil. Depois de doze notas, tudo começa a se repetir. Quero dizer que o nome das cordas soltas, Sol, Ré, Lá e Mi, na décima segunda. Eu não preciso ficar, sair contando tudo. É Sol, é Ré, é Lá e é Mi. É isso.